Será que esse amor que você sente por essa pessoa, isso é o bastante pra você se sentir feliz? Será que essa pessoa tá te dando em reciprocidade aquilo que você realmente mereça? Ou não? Ou você tá fazendo de tudo? Ou você faz das tripas coração pra tentar dar certo essa relação? Você corre atrás dele? Você faz ele te encontrar? Você vai no lugar onde ele está? Você manda mensagens, esse cara nunca te responde, te responde tardiamente. Esse cara não te dá o retorno que você precisa. Ou quando você vai atrás ele fecha a porta pra você, ele não te dá atenção. Será que você é merecedora realmente disso? Será que não estaria agora na hora de você parar e refletir sobre isso na tua vida? Do que você mereça?